Olá amiguinhos, começa mais um Cruzeirinho na TV, especial de férias. Eu sou a Aninha Cury e no programa de hoje vocês vão conhecer o Parque Estadual Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo. Esse passeio foi o prêmio que a galerinha do quinto ano A da Escola Gilberto Santos, classe da professora Vânia Pinho, ganhou no concurso ambiental realizado pelo Jornal Cruzeiro do Sul e Fundação Ubaldino do Amaral na categoria Consumo Consciente. Foi um passeio super legal, as crianças adoraram. E vamos agora para o Parque Estadual Carlos Botelho ver tucanos, plantas, insetos, seriemas, rastro de antas e o contato com a natureza. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu, Aninha Cury, vou apresentar o programa hoje Cruzeirinho na TV, especialmente aqui de São Miguel Arcanjo, nesse local super bonito, muito especial, o Parque Estadual Carlos Botelho. Com essa turminha aqui super animada, o quinto ano A da professora Vânia da Escola Gilberto dos Santos de Votorantim, que foram um dos vencedores da categoria Consumo Consciente, né galerinha? Consumo Consciente aqui do concurso ambiental, meio ambiente, nós fazemos e conhecemos, realizado pelo jornal Cruzeiro do Sul e Fundação Ubaldino do Amaral. Então a gente está aqui e vai aproveitar hoje esse passeio super legal. Tchau! 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 Que legal, não é mesmo, galerinha? Daqui a pouco, após nosso intervalo, vamos continuar a assistir esse passeio animal no Parque Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo. e até uma trilha nós fizemos por lá. Fica aí! Tchau!